Linda Goiana A cor de rubi faz indetir um botão de rosa O teu sorriso que adoro tanto tem um encanto que me fascina Parece uma flor silvestre que desabrocha lá nas campinas Linda Goiana Darei a vida para que sejas minha companheira Linda Goiana Darei a vida para que sejas minha companheira Quando a noite desce em seu véu O lindo céu fica estrelado Eu contemplando as belezas mil do céu cor de anil fico elevado E no espelho do pensamento neste momento vejo teu semblante Linda Goiana Darei a vida para que sejas minha companheira Linda Goiana Linda Goiana Darei a vida para que sejas minha companheira Linda Goiana Darei a vida para que sejas minha companheira A CIDADE NO BRASIL